Fala galera, tudo bem com vocês? Paulo aqui falando para mais um vídeo no canal E gente, não estamos bem, virou o tempo em São Paulo Ficamos gripados, estamos dopados de remédio Jantamos remédios ontem Mas quando fala em fazer compra, a gente fica bom Quando fala em usar o cartão de crédito porque ele é o complemento do salário A gente fica super bom O problema é a gente ficar doente de novo quando tem que pagar o boleto Mas a gente ia ontem, mas para vocês estarem ligados Hoje é um domingo, extremamente ensolarado E eu, de blusa, porque tem hora que me dá uns calafrios estranhos A gente vai ir no shopping fazer algumas comprinhas Até para a viagem, que a gente vai fazer na semana que vem, que está chegando E também vamos passar no mercado para fazer outras comprinhas para a semana Não será a compra do mês, mas é só para complementar que a gente também precisa fazer uma compra do mês É isso? Exatamente isso Porque a gente, na semana que vem Daqui a uma semana a gente já está viajando, né? E vai ficar 20 dias fora Então não vale muito a pena a gente comprar comida, essas coisas Para ficar lá guardado Então vai ser só para a semana mesmo Então bora para o vídeo, meu povo Gente, estamos andando aqui em várias lojas E tudo, tudo caro Dei sorte que eu comprei na internet Meu, não dá para comprar nada Nada, nada, nada Camiseta R$69,70 E aquela que você loba e desbota Então, vamos tentar aqui Estamos olhando, né? Mas por enquanto uma loja favoreceu Ricking the season, qual peça levar? A laranja? É, a laranja Ou essa preta? Ou essa preta Essa preta está bem bonitinha Eu acho que eu vou levar essa preta Mostarda Mostarda Está bonita Mas quantas blusas de frio a gente vai ter que levar? Ah, eu acho que duas Para uma semana dá Duas Não pode correr para não feder sovaco Isso A gente chega e deixa lá no cabide Mas essa marrom também está bonita Está bonita É que está quase o dobro Mas o preço, gente Não está muito legal, não É É para o nosso bolso, né? Parece que bolso de outras pessoas pode ser legal Mas essa daqui é de R$189,00 por R$79,00 Está ótimo A minha também está R$79,00 Isso aí E gente, não deu para mostrar muito lá dentro Já compramos as coisas Já estamos indo embora Vamos passar agora no mercado Mas não deu para mostrar muitas coisas lá dentro Por conta do som Não estava extremamente cheio Mas tinha muito som E aí Ter que falar mais alto do que o normal Não é legal Então A gente ainda não consegue ter esse nível de YouTube Isso aí E na câmera Nós vimos que o senhor Pedro e Jorge Fizeram arte em casa, né? Vamos ver Quando a gente chegar O que vai ter lá Surpresa para a gente O Jorge comeu Estava comendo almofada A gente viu E gritava na câmera E ele não prestava atenção Talvez porque a televisão estava ligada Então ele não estava ouvindo a gente Mas Talvez ele vai ter a primeira surra dele Para aprender Surra de beijo Porque coitados, né? Coitados, nada Destrói E olha, gente Poderíamos ter ido no parquinho, né? Aqui o parquinho, gente Aqui não tem nada de atração Para o nosso nível Tirando o Xtreme 360 Meu povo Rick está querendo dar um aqui De Masterchef Fazer uma massa fresca Comprar, na verdade, né? Não, só a cara de pau Vou fazer uma massa fresca Estamos olhando aqui Massa fresca para comprar Não vai nem fazer É, a gente vai comprar E fazer em casa Uma massa fresca Com carne moída E molho de tomate Carne moída Que não tem marca É, não tem marca Mas dá para fazer O que a avó faz Cozinha A carne moída Para dar um gostinho Isso aí Cozinha no molho, né? É Agora a gente está na dúvida Se leva talharim Ou se leva espaguete Eu não sou fã de macarrão Mas se eu fosse levar, gente Eu levaria espaguete Porque espaguete combina com tudo Do que talharim E tem esse calhetele Que é praticamente talharim É, que é um mais gordinho É Então onde vai esse daqui? Aí a gente vê o que sai E olha O nosso carrinho Está mais de gurlezema Do que É, mas é só para essa semana mesmo Então Olha aqui Pode botar A cara de dois meliantes Que acabaram de fazer arte Deixa eu falar, viu? Olha aqui, Rick Mostra aqui para o povo O que? A arte Olha, pessoal Estão vendo? Tentaram rasgar Essa é a segunda Que eles rasgam, tá? Uma já está até lá fora Porque a gente vai jogar fora Essa aqui Também eu vou pôr lá fora Porque olha Só por Deus Eu e esse Jorge E eu acho que todo esse tempo A gente brigava com o Pedro Mas na verdade Era o Jorge, viu? Que rasgava Mas fazer o que? A gente deveria ter tirado, né? A culpa também é nossa Não, agora Não, mas aí Então ele vai começar a comer o que? O sofá? A gente vai ter que tirar o sofá? Isso Ele vai aí Então tira a casa do lugar? E se eu saísse eficaz Tem que tomar cuidado também Aí, ó Pelo não comer tudo Alguém quer um Jorge? Tô doando Tô doando um Jorge Gente, aqui, ó A nossa comprinha Da semana Não é a comprinha do mês Então não adianta comprar Porque a gente vai viajar Ficar 10 dias 7 dias fora Depois a gente vai pra minha avó Vai ficar mais alguns dias fora Depois pra mãe do Fá Mais alguns dias fora Então, vamos lá Então, vamos lá, gente O que que é aqui, Rick? Um pão de forma Que a gente comprou Compramos um pão sovado Pra gente tomar café Eu ia fazer pão essa semana Mas melhor esse daqui, né? Que eu faço um bolinho só Pra complementar A sarsicha Que não pode faltar Que com certeza Que quinto ou sexto A gente já come Esse daqui a gente nunca comprou Mas levemente salgado E ó Que é uma marca boa, né? Comprei esse óleo aqui De girassol Eu vou parar de usar Óleo de soja na receita Porque a gente só usa óleo Pra fritar ovo, né? Ou fazer a semida Receita, né? Porque a gente não usa Fritura pra nada Então vou parar De comprar óleo de soja Porque eu fiquei lá Meia hora procurando E ele não tem o tezinho Então ele é saudável, né? Vamos ver se fica gostoso Tem o twist Uma maionese aqui Foi R$2,00 aqui, gente Foi baratinho R$2,74 O que não podia faltar, né? Comprei logo 3 2kg de farinha Primor Comprei logo Esse pacotão aqui De 1,2kg De Nescau É... Tava no Todd Mas já tô com vontade De comer Nescau E como quero fazer Negar maluca A receita vai com Nescau Que fica mais gostoso Pulei mais algum Aqui, ó Carne moída Que a gente comprou Mais frango passarinho Também E dá ódio Frango passarinho Que tem hora Que só tem osso aqui E frango Que é bom nada Polpa de tomate Não, a gente não comprou não Eu vou fazer Essa massa fresca aqui Ah, então O Rick deu a ideia Deu a vontade Que ele ficou Vamos fazer massa fresca? Mas ó Ó como é Nutella Essa pessoa Ó como é Nutella Já compra feita, né gente Mas quando Talvez quando a gente Viver no apartamento A gente tente fazer uma massa É, talvez quando a gente For lá nos Estados Unidos A gente compra a pecinha Da KitchenAid Que deve ser mais barato lá Isso Que faz massa assim, né Faz massa fresca Que corta as massas certinho Isso aí Porque fazer a massa em si Não é difícil É ovo, farinha e... É facinho Na verdade é bem fácil Então o que eu vou fazer hoje Vou fazer um arroz branco Essa massa fresca Com molho e carne moída E frango passarinho Na airfryer Pra gente almoçar Nossa, mas tudo isso De macarrão você vai fazer? Isso E você ainda vai acrescentar Com arroz branco? Com arroz branco Com arrozinho branco Nada gumertizado, né? Você já vai pro... Isso Exatamente isso Vamos lá E quanto deu a compra? 180 179,89 Olha, gente Não compramos nada Nada E já foi praticamente Um cartão nosso Só besteira, né? E olha que eu deixei De comprar muita coisa Que depois que eu passo Que eu vou lembrando Mas bora fazer almoço Que eu acho que eu vou fazer A nega maluca antes A fome é tanto, minha gente Que nem filmamos Mas o Rick ali, ó Já começou a fazer O arroz branco Nosso molhinho de tomate Com carne moída Pro macarrão Você não colocou molho Mas colocou polpa Polpa, isso Então vai descongelar a carne Olha esse fogão Que eu me deixo sujo, gente Mas ele colocou a carne Descongelou a carne E depois agora vai deixar Cozinhar um pouquinho, né? Isso aí Coloquei sal Coloral O arrozinho tá ali O meu bolo já tá assando Nega maluca Espero que dê certo Que é a segunda vez Que eu faço Mas Acho que vai dar certo sim E aí A danada tá aqui Esperando Eita, o que você fez Temperei o frango Pra gente colocar na airfryer Daqui a pouco Ah, pra na airfryer Então o frango Que tá aparecendo mostarda É mostarda? Mostarda É molho e mostarda Aprendeu aonde molho e mostarda? Pegando o pote de mostarda? Masterchef Ué Eles usam o pote de mostarda? Eles fazem a mostarda Eu só peguei a que a gente tem lá e coloquei Ai, palhaçada Mas isso fica uma delícia Você já fez aqui? Já Você comeu várias vezes e nem sabia E eu tô curioso, gente Pra comer massa fresca Porque eu não sei se eu já comi Mas É bem facinho Parece aqui de fazer Mas bora lá Continuar aqui Porque eu tô com fome Que agora já é Dez pra seis E a gente só tá Já não almoçamos A gente só tá com o café da manhã Pessoas, então Olha como ficou a nossa massa fresca Com o nosso molho Com carne moída Nosso frango ao passarinho Coloquei mostarda E alguns temperinhos à massa E aqui o nosso arrozinho branco Nossa Peps Twist E uma Coca Zero Aqui não pode faltar Lógico, né? Aqui é o meliante Do Jorge, né Jorge? E Enquanto isso O Paulo tá fazendo O que você tá fazendo aí? Um brigadeiro de criança Pra jogar Pra fazer a calda Brigadeiro de criança O que seria um brigadeiro de criança? É quando não tem todo o ingrediente As mães pegam Leite condensado Nescau E misturam E enganam As crianças Falando que é brigadeiro Ah, entendi Ele vai ser Esse é um pouco mais líquido, né? É Vamos ver como ficou o bolo aqui, pessoal Olha, não é? Cresceu Aproveita e já fura o bolo Vamos furar o bolo, então Bolo furado E calda Sendo derramado Olha isso, gente Meu bolo sempre faz barriguinha Não sei porquê É É igual Ele puxa, né? O filho puxa o pai Depois vocês não sabem Por que a gente engorda tanto, né, pessoal? Ah, mas o que faz tem O meu chuchu não come É, isso, né? E as outras coisas Mas olha Que delícia A gente vai comer isso hoje ainda, não? Vai dar tempo de gelar? Não sei Seria bom, né? Porque isso aqui era a sobremesa Tô até vendo ele colocando no freezer Da geladeira Não vou pôr no freezer Porque não cabe Aqui eu vou pôr bem na geladeira Eu vou Pensando que ele ia pegar o macarrão Vou pôr o arrozinho primeiro Tá uma queimadinha, né? No frango? É É bem passarinho mesmo Com o que que tem a ver passarinho queimado? Passarinho queimado É que é a mostarda É uma cara bonita Ficou mesmo E a massa é uma delícia, gente Eu comi ela crua Ah, era isso que você tava comendo? Era isso que eu estava comendo É, quem consegue ter a etiqueta Consegue comer ela com colher Ficar lá girando Bonitinho, mas Eu consigo comer Com fome Com a colher? Não, eu consigo comer com fome Se a etiqueta não serve pra mim, não, gente Vamos ver o gosto, né? A massa eu adorei Vamos ver A princípio não parece que tá papado, né? Não Eu deixei três minutinhos conforme manda o figurino Você cravou, né? Então, bora com ele, né, gente? E chegamos para a melhor parte de tudo O porquê pagamos os boletos Para comer Para comer e depois querer emagrecer E olha aquela situação ali, gente Você vai fazer o que depois? Você faz um passo de mágica e some, né? Vou tacar tudo no lava-luz Tudo Que é de oito serviços Mas ali tem sei lá quantos serviços Ah, vai caber tudo A gente dá um jeito Vamos ver Muito cuidado, viu? Com essa faca pontuda Com essa forma antiaderente É, parece que tá fofa É, foi o que eu fiz, né? Parece que tá fofa Vamos tirar um pedaço para ver, né? Como ficou Mas deixa eu ajeitar mais líquido Acho que faltou o granulado Granulado, o que você disse, né? Tá grudando Ela não molhou como eu queria, gente Você tá vendo? É, acho que acabou passando um pouquinho do ponto Quando ele começa a ferver, já tem que pôr Aí o bolo não tava furado o suficiente para pôr Bom, vamos provar, né? Já que tá aqui, vamos provar Enquanto isso, tem telespectadores Tá bom Tá bom mesmo? O que foi esse estilique? Eu acho que a cobertura tinha que ficar bem mais líquida Mas tá bom, tá bom A gente gosta de bolo assim É sobre isso? É sobre isso É sobre isso, tá tudo bem, pessoal? Então você chegando aqui, você está no Toto Pia Não esqueça de se inscrever Ativar aqui do lado o sininho de notificação Deixar o like, que é totalmente de graça, viu? Não paga nada Pensa que você deixando o like É a mesma coisa que você dar 50 reais pra gente de graça Eu ouvi isso em outro canal Só que eu nunca vi 50 reais chegando, tá, gente? Ó, faz o Toto Flix que vai estar passando aqui E o que mais? Estamos chegando em 3 mil inscritos Então ajuda a gente, tá? Compartilhando esse vídeo Só dando o like já ajuda bastante a gente também E o que mais? Se inscreva Se inscreva no canal E semana que vem a gente tá, ó Viajando A gente não vê a hora de sair de férias E ter um tempo de descanso E sarar também dessa gripe Que a gente tá um pouco gripado Justo agora que a gente vai sair de férias, gente Tá bom? Então um grande beijo do Rick Beijo do Paulo E até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau